Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais um vídeo para o nosso canal, sejam todos bem-vindos ao Na Minha Toca. Bastante gente de novo chegando aqui, eu quero desejar um bem-vindo a todos vocês que estão chegando, está gostando e está ficando aqui na Minha Toca. Meus amores, o vídeo de hoje, como eu sempre falo quando eu faço as minhas compras, eu sempre falo para vocês que eu faço a minha feira de quarta, né? De quarta-feira, eu faço a feira aqui de casa. Como vocês já podem ver, tem algumas coisas aqui na mesa e eu fiz a minha feira hoje e eu quero mostrar para vocês o que foi que eu comprei, né? E quanto que eu gastei lá na feira, né? Essa feira que eu faço, gente, não é uma feira livre de rua, é uma feira que tem no supermercado as quartas-feiras e as coisas lá saem muito mais em conta, sabe? E eu gosto bastante de ir lá. Algumas vezes eu vou toda semana ou às vezes eu intercalo a cada 15 dias, dependendo de como fica as coisas aqui em casa. Se nós consumirmos bastante, consumirmos bastante, aí eu vou a cada 15 dias, a cada uma semana. Se de repente tiver bastante coisa ainda naquela semana, aí eu intercalo, vou a cada 15 dias, tá? Então, hoje foi uma feira bastante produtiva, no meu caso, né? Eu saí daqui de casa com 100 reais. Ainda voltei com troco e comprei tudo isso que tá aqui na mesa e eu vou mostrar para vocês. Gente, alguns vídeos atrás, algumas pessoas me perguntaram assim, né? O que que tava acontecendo com o meu rosto, gente? Aí eu vou explicar para vocês, já até expliquei, né? Porque assim, eu tô fazendo um tratamento com ácido, né? Por conta que meu rosto tá muito manchado e tá saindo muita acne, muito cravo no meu rosto. Aí eu comecei a fazer um tratamento com ácido. Pode acontecer o quê? As minhas sardas vão ressaltar bastante, porque se vocês forem ver, eu tenho sardas no meu rosto. E vai dar uma judiadinha, né? Porque o ácido faz isso, né? Ele começa a tirar todas as impurezas de dentro pra fora, pra depois vir com aquela pele bonita que eu quero ficar, na verdade, né? E tenho certeza que eu vou ficar. Aí isso, o protetor solar, eu sempre uso protetor solar, já tô mudando bastante com relação à minha alimentação. Estou tomando dois litros e meio de água por dia, tudo recomendado pela dermatologista, tá? E também mudei bastante, assim, com relação à alimentação. Estou tirando o açúcar também. É muito difícil, gente, é muito difícil, porque mudanças de hábitos são difíceis, né? Mas se a gente quiser alcançar alguma coisa lá na frente, a gente tem que se sacrificar agora, né? Então, eu tô tirando o açúcar. Eu vou até comprar, ela me passou sucrarose, né? Sucraló... Ai, não sei falar, gente. Me perdoem. É isso aí, sabe? Eu não quero usar adoçante. Aí ela falou que a sucralose... A minha irmã também mostrou um que ela compra uma caixinha que vem uns sachezinhos, assim, individuais, que você usa aquilo na alimentação e é como se ele dá uma adoçada, mas não fica tão doce quanto a gente usar o açúcar refinado, né? Geralmente eu compro... Esses últimos dias eu comprei açúcar refinado, mas geralmente eu tava comprando o açúcar demerara ou açúcar mascavo também, né? Só que o açúcar mascavo ele altera a cor dos alimentos e isso pra mim não foi... não gostei. Mas o açúcar demerara eu tava comprando e ele tava me dando super bem, porque se você usa uma colherzinha de nada do açúcar mas... Ai, gente, esqueci agora o nome. O açúcar demerara, ele já adoça bastante. Caso você usaria duas colheres do refinado, você usa meia colher do... desse outro açúcar, né? E dá super certo, né? Eu esqueço o nome, gente. É o demerara. Açúcar demerara. Me perdoem, gente. Uma colherzinha do açúcar demerara equivale a duas ou três colheres do açúcar refinado. E isso é muito bom porque você consome menos açúcar, né? E é isso, meus amores. Aí agora eu vou mostrar a feira, porque eu vi que eu nunca mostrei aqui a minha feira pra vocês, né? Eu sempre mostro as compras do mês. Eu vou mostrar as coisas que eu comprei no supermercado e o valor real de todas elas, de quanto que foi cada coisa, tá bom? Então vamos lá para o vídeo de hoje. Se você está chegando agora, ainda não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, ative o sininho das notificações e fique com a gente, tá bom? Vamos lá, meus amores, para o vídeo de hoje. Então, gente, ó, tudo que eu comprei está aqui nessa mesa, tá vendo? Todas as coisas que eu comprei hoje lá no supermercado, né? É um supermercado que fica aqui próximo de casa, ele se chama Rossi, supermercado Rossi. E as quartas-feiras, gente, lá é o dia da feira, né? E as coisas saem muito, muito, muito baratinhas. Aí eu vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei, tá? E em seguida eu venho falando o valor, né? Eu peguei banana, laranja, comprei dois sacos de laranja. Esse daqui eu deixei assim, gente, porque eu vou colocar ele na geladeira, porque aí dura mais, né? Eu peguei dois abacaxis, peguei três mangas, essa melancia mini aqui. Aí aqui nesse saquinho tem duas couves flor, peguei dois brócolis. Aqui tem três bacinhas de... não é bacinha que a gente fala, umas caixinhas tipo essa daqui, porém das pequenininhas assim, né? Aí tem três caixinhas de tomate, cada tomate, eu lembro, até o preço tava dois, dois e quarenta e nove, cada caixinha de tomate. Eu estava com muita vontade de comer pinhão, aí eu comprei assim, esse pouquinho de pinhão, né? Só que eu me arrependi, deveria ter pegado mais pinhão. Aí vindo pra cá, eu peguei um coco seco, um abacate, dois mamão, acho que esse aqui é papaya, dois mamão papaya. Peguei uma caixinha de uva Vitória, peguei também chuchu, mandioquinha, cenoura, batata, cebola. A cebola tava noventa e nove centavos, gente, o quilo da cebola. Só que eu não peguei muito, né? Porque aqui em casa é só eu e o Igor, se eu pego, leva tempo pra acabar, porque como eu já falei pra vocês, como eu faço marmitinhas aqui em casa, aí eu uso pouco, né? Aí eu peguei essa cabecinha de alho aqui, ó, que até saiu um dentinho aqui, mais esse pouco aqui, que eu vou fazer até uma pastinha de alho com cebola pra ter uma durabilidade maior, né? E peguei também limão. Foram essas as coisas que eu peguei lá no mercado, gente. E eu vou mostrar pra vocês agora o valor de tudo, né? De cada coisa, assim. Porque eu acho que o que saiu mais caro aqui, se eu for juntar, né? Foram as laranjas e a melancia. O restante foi muito baratinho. Na verdade, a laranja tava um e noventa e nove o quilo. Aí eu acho que um do saco tem três quilos e o outro saco tem dois quilos e pouquinho. Que foi aquele que está ali, né? E juntando os dois, né? Porque um parece que deu sete, o outro parece que deu oito e pouquinho o saco. E a melancia foi a única que foi a mais cara que deu onze reais. A melancia mini, né? Porque o Igor tava me pedindo muito melancia, queria tomar suco de melancia, comer melancia. Aí eu não queria trazer aquela maior. A maior tava muito grande, aí eu peguei a menor, tá? Agora eu vou falar o preço pra vocês de todas as coisas que eu peguei aqui, tá bom? Então, gente, agora eu vou falar pra vocês, ó, tô com a notinha aqui na mão. Vou falar pra vocês quanto que foi cada coisinha, tá? Ó, o coco seco, né? Esse daqui, o quilo dele tava quatro e quarenta e oito centavos. Eu paguei dois reais e sessenta e quatro centavos nessa unidade do coco, tá? O chuchu, gente, tava quatro, ou melhor, o chuchu tava um e noventa e nove. Aí nesses dois chuchus eu paguei um real e quarenta e três centavos. O abacate tava quatro e noventa e oito. Nessa unidade eu paguei três e quarenta e seis centavos, tá? A batata lavada, ela estava saindo a um real e quarenta e seis, né? O quilo da batata. Então, eu paguei noventa e cinco centavos nessa daqui que eu comprei, né? O brócolis, gente, o couve-flor, eles estavam saindo a unidade quatro reais e noventa e oito centavos. Então, cada um aqui foi quatro reais e noventa e oito centavos. Tanto a couve-flor quanto os brócolis. A cenoura tava dois reais e noventa e oito centavos o quilo. Essas que eu peguei, deu dois reais e quarenta e seis centavos. A banana tava dois reais e noventa e nove. Eu paguei na banana quatro reais e trinta e quatro centavos. A banana tá aqui, ó, atrás do abacaxi. A cebola, gente, tava noventa e nove centavos, como eu falei pra vocês, né? E cada cliente podia levar até três quilos pra casa. Essa minha deu sessenta e sete centavos. Essas quatro cebolas que eu peguei, tá? O mamão papaya, gente, ele tava três reais e quarenta e nove centavos. Esses dois mamãos que eu peguei, deu três reais e trinta e dois centavos. O tomate cereja, cada caixinha que eu falei pra vocês, ele tava saindo a dois e quarenta e oito, tá? Então, aqui tem três caixinhas. Cada caixinha saiu a dois reais e quarenta e oito centavos. O limão, gente, tava saindo a dois reais e noventa e nove centavos o quilo. Aqui, eu peguei um quilo e pouquinho porque deu três reais e cinquenta e três centavos. A mandioquinha, gente, ela tava noventa e nove centavos cada cem gramas da mandioquinha. Só que o quilo tava saindo, parece que cinco e noventa, né? Esse aqui, esse pouquinho de mandioquinha que eu peguei aqui, gente, deu cinco reais e vinte e dois centavos. Aqui em casa, nós gostamos muito de mandioquinha, por isso que eu peguei, porque a gente gosta bastante. Pra fazer sopa, ela realça bastante o sabor, né, gente? Dá uma cor muito linda. O abacaxi tava três reais e noventa e oito centavos cada unidade, tá? Cada unidade de abacaxi tava saindo a três reais e noventa e oito centavos. Aí, gente, a laranja pera tava um real e noventa e nove centavos o quilo, né? Uma delas, um do saco, deu três quilos e cento e vinte, que deu sete reais e sessenta centavos, né? E o outro saco da laranja deu quatro quilos, aí deu oito reais e vinte e cinco centavos, tá? A uva Vitória, saindo a caixinha, tava cinco e noventa e oito centavos, né? Essa uva Vitória a gente gosta bastante também, porque ela não tem caroço e ela é muito docinha, saborosa, né? O alho, gente, tava dezessete reais e noventa e centavos o quilo. Eu peguei cento e cinquenta e cinco gramas, que deu dois reais e setenta e sete centavos. O pinhão, que é esse daqui que eu peguei, tava nove reais e noventa, nove e noventa, né? O quilo, parece, né? É o quilo, né, gente? É. E esse que eu peguei, deu um real e sessenta e três centavos. Aí eu peguei a melancia Baby, né, pra finalizar. Eu falei da manga, gente? Eu acho que eu não falei a manga, né? Uai, cadê a manga aqui? Aí, ó, a melancia deu onze reais e vinte e nove centavos. Deixa eu ver se eu acho a manga, gente. Eu não lembro de ter falado a manga pra vocês. Ah, tá, a manga Palmer aqui, ó. Ela tava dois reais e noventa e cinco centavos o quilo, e as três mangas que eu peguei, deu quatro reais e noventa e seis centavos. Estão aqui as mangas, tá, gente? E tudo isso aqui, deu um total, eu levei cem reais lá pro mercado, gente, pra comprar as frutas e as verduras, os legumes aqui pra casa, pra passarmos essa semana. E tudo isso aqui que eu comprei, deu noventa reais e nove centavos. Noventa reais e nove centavos. Só as frutas, só isso aqui que tá aqui na mesa, né? Aí, gente, eu comprei mais algumas outras coisinhas, né? Eu comprei mais três coisinhas e tudo deu cento e vinte e oito reais. Ó, eu acho que não sei se vai dar pra focar. Deixa eu ver se vai focar, gente. Eu comprei algumas coisinhas a mais, ó, o preço tá aqui, ó, deu cento e vinte e oito reais e trinta e um centavos, viu? Então, assim, só de legumes, de fruta pra semana, essas coisas aqui, pra fazer uma sopa, cebola e alho, tomatinho, brócolis, deu noventa reais e nove centavos. Vocês acharam que valeu a pena, gente? Porque, assim, eu consigo passar uma semana ou até quinze dias com essas frutas aqui em casa. O que vocês acham? Na cidade de vocês tá barato ou sai mais caro essa mesa aqui de coisas pra quinzena ou pra semana? Me diga aqui nos comentários o que vocês acharam, tá? Gente, agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou higienizar tudo, guardar tudo em seus devidos lugares, né? Vou higienizar a uva, os tomates, as frutas aqui, né? A cebola, geralmente eu não higienizo, viu, gente? A cebola eu tiro as cascas de cima. Mas os legumes aqui eu lavo, né? A laranja eu também lavo, a banana eu lavo, a melancia eu lavo, a manga eu lavo. E eu vou fazer isso agora com vocês, tá? E era isso que eu queria mostrar, meus amores, né? A nossa feira da semana pra vocês, porque eu ainda não tinha mostrado. E quando eu faço as compras, geralmente eu não compro essas coisas na compra, porque não vale a pena comprar no mesmo dia da compra. Eu espero ter o dia da feira no supermercado e comprar aqui pra casa. E me diga aqui se vocês gostaram, se vocês acharam o preço justo, ou se vocês acharam que tem alguma coisa que eu comprei, que está caro, que na sua cidade está mais em conta, né? A cebola eu achei muito baratinha, 99 centavos o quilo. Já o alho, tá quase 18 reais o quilo, mas o alho vem numa crescente há bastante tempo, né, gente? O pinhão aqui na minha cidade, ele é muito caro, viu, pessoal? Eu queria comprar mais. Só que assim, o Igor nunca comeu pinhão, então eu não sei se ele vai gostar. Então eu peguei um pouco, que eu sei que eu vou comer, porque eu gosto muito de comer o pinhão cozido e comer farofa de pinhão também, sabe? Vocês já comeram farofa de pinhão, gente? É muito gostosa. E essas coisinhas aqui, o chuchu, mandioquinha, cenoura, batata, eu comprei pra estar fazendo uma sopa, porque esses dias que tem feito bastante frio aqui em São Paulo, uma sopa vai muito, muito, muito bem. Eu já tenho vídeo gravado de sopa aqui no canal, mas se vocês quiserem, eu posso estar gravando novamente pra vocês, tá? Eu já tenho vídeo gravado de sopa aqui no canal, Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, gente, ó, tudo que eu lavei tá aqui na mesa, esses aqui eu ainda não lavei, né? Mas eu vou mostrar pra vocês. A uva, eu tiro ela do cachinho, deixo ela assim, ó, no potinho, né? Porque depois, na hora de consumir, fica bem mais prático, né? O tomate, geralmente eu coloco ele num potinho também fechado, como esse. O abacate, essas frutas aqui vão ficar todas aqui expostas na mesa, né? Aí, ó, eu coloquei todos num saquinho, depois que eu lavei, né? Deixei eles no pano de prato pra secar, ajudei um auxílio pra secar, pra não ficar enchendo o saquinho de... Se eu coloco molhado, o saquinho fica todo molhado também, né, gente? E esse saquinho aqui, ó, que eu comprei em uma das compras que eu fiz aqui pro canal, eu comprei lá no supermercado, né? Não tem ele, eu falo dele num vídeo de compra. Pra mim não precisa guardar as coisas dentro da geladeira no saquinho que vem do mercado, né? Agora, a cebola e o alho, eu vou descascar e fazer a pastinha. O abacaxi, os abacaxis e o coco eu não lavei, gente. Aí, o brócolis e a couve-flor eu já lavei, ó, já tem até brócolis e couve-flor cozinhando com a cenoura que eu ainda tinha aqui em casa. E eu vou finalizar o vídeo com vocês, porque nós já estamos nos preparando pra almoçar. Deixa eu mostrar aqui o brócolis cozinhando pra vocês. Aí, aqui, gente, olha que lindo que tá. Tem cenoura, brócolis e couve-flor. E como ontem sobrou bastante comida no nosso almoço, eu fiz as marmitinhas e nós vamos almoçar agora, né? Eu só vou fazer um suco de laranja aqui e já vai estar tudo finalizadinho pra nós almoçarmos. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero que vocês todos tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu joinha, compartilhar com seus amigos, tá bom? Ativar o sininho das notificações. Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!